Reduzir a mordida do leão, isso é o que todo trabalhador quer, mas nem sempre é possível. Em casos de demissão, as regras podem mudar. Veja na reportagem de Patrícia Rezende. Em tempos de crise, algumas empresas são obrigadas a criar planos de demissão voluntária. Os empregadores querem cortar gastos, os funcionários recebem uma série de benefícios financeiros estabelecidos após negociações com os sindicatos. O plano pode ser uma oportunidade para os trabalhadores que já planejavam deixar a empresa ou para os que apostam numa recolocação rápida no mercado. Mas como ficam os acertos com o leão nesses casos? Em janeiro de 2009, cerca de mil trabalhadores aderiram ao programa de demissão voluntária proposto pela montadora Mercedes-Benz no ABC Paulista. Os funcionários não tiveram que pagar imposto de renda pelas indenizações e vantagens negociadas. A isenção é garantida pela súmula 215 do Superior Tribunal de Justiça. Mas o entendimento não é válido para quantias pagas por decisão exclusiva do empregador. Como falta lei específica para esses casos, o STJ determinou que o imposto seja cobrado de toda remuneração extra que não tenha caráter obrigatório ou indenizatório. O principal argumento para justificar a cobrança é o ganho patrimonial. Essa interpretação, no sentido mais amplo, garante o quê? Que tudo aquilo que agrega, que aumenta o patrimônio é devido ao imposto de renda. No caso em tela, somente não incide daquelas indenizações específicas de lei, ou seja, indenizações como aviso prévio, indenizações por multa de não cumprimento contratual. Fora disso, inclusive as ações onde você recebe indenizações de dano moral, razoável é crer que o seu patrimônio aumentou. Prêmios sobre lucros e bônus de natureza especial estão sujeitos à tributação e a Fazenda Nacional entende que o imposto de renda deve ser cobrado, inclusive, de estímulos pagos a trabalhadores que aderiram a planos de demissão voluntária, se a verba não for especificada como indenização. Ela não está prevista em nenhuma lei, é paga por livre e espontânea vontade do empregador, então não decorre da prestação de serviço em si e não vem para reparar nenhum dano que o empregado tenha sofrido durante a relação do contrato ou em razão da rescisão do contrato de trabalho. Então, essa verba, quando recebida pelo empregado, ela ocasiona um acréscimo patrimonial, ela vem a crescer o patrimônio do contribuinte e, em razão disso, se enquadra perfeitamente no fato gerador do imposto de renda pessoa física e não há nenhuma previsão legal expressa de isenção para o recebimento dessa verba. Para a Central Única dos Trabalhadores, o recolhimento prejudica o desempregado que tenta se recolocar no mercado. O fato é que é uma indenização, porque se assim não fosse, o empregador não iria fazer, porque é bonzinho, eu vou dar dois salários para você, porque eu sou bonzinho, estou com pena de você, não é assim que acontece. O empregador receber essa verba, ele sabe que isso vai servir para ele passar exatamente esse período de transição entre o emprego que ele acabou de perder e o próximo, que nós, nem ele, nem, enfim, não há como se ter o controle de quanto tempo será. O caso foi julgado sob o rito da Lei dos Recursos Repetitivos. Agora, todos os processos semelhantes que chegarem ao STJ terão os pedidos de isenção negados pelo relator da matéria, sem necessidade de julgamento colegiado. A Receita Federal pode autuar as empresas e os empregados que não pagarem o imposto devido. A empresa tem que efetuar a retenção desse imposto na fonte, no momento em que é feita a rescisão do contrato de trabalho. Se essa retenção não for feita e a Receita Federal, posteriormente, verificar essa ausência de pagamento, o contribuinte vai ser autuado, inclusive também a empresa que deixou de fazer esse recolhimento.